Muito bem, isso mesmo, Alvarez Henrique, já estamos de volta aqui no Primeira Hora, aqui ao lado do Valderin Neto, que é profissional de educação física. A gente tá aqui na Nada Vida Fitness, que vai promover esta semana a quinta edição do Corre Mais NV, alusiva aí ao Outubro Rosa. Valderin, traz os detalhes agora aqui pra gente. Bom dia, Valderin. Bom dia, bom dia a todos, obrigado a rádio por estar aqui e trazer, comunicar ao pessoal dessa nossa modalidade e esse intuito que a gente vai trazer pra população agora nessa próxima quinta-feira. Muito bem, como é que vai acontecer essa edição, essa quinta edição do Corre Mais NV? Bom, o Corre é o estilo de treinamento que a gente faz de corrida, né, que aí a gente estimula o pessoal a fazer um determinado tempo pra fazer um determinado percurso curto, mas porém, onde tem uma comunicação entre o grupo, então a gente vai ter ali em torno de 40 minutos de corrida e logo após a gente vai envolver a dança. Então, essa é a diferença dos outros. A gente colocava uma hora, nessa agora vai ser 40 minutos de corrida e mais 20 minutos ali em torno de aula de dança também, com nossos parceiros, com o Bruno Maia e outros professores que vão comparecer também. E aí vocês esperam receber quantas pessoas, Valderin, pra essa edição? Bom, nos outros corres, né, nós tivemos em média de 230, 240 pessoas. Nós queremos ultrapassar 300 por ser uma campanha solidária, né, e aí nós queremos ultrapassar esse número de 300 pessoas, tenho certeza, por também o devido horário, vai ser a noite, diferente dos outros que a gente fazia pela manhãzinha cedinho, essa vai ser a noite, então também vai ser bem diferente e tenho certeza pra chamar uma grande quantidade por bem, né. Você fala que essa edição vai ser uma edição solidária, né, de que forma as pessoas podem estar ajudando, enfim, tem uma instituição beneficiada? Isso, temos sim, ajudamos aí o grupo do Lença Amigo, lá do Laixo Pintara, né, igual o ano passado nós fizemos uma campanha, e nessa vamos envolver o Corre com a campanha deles também, que entra a recada, né, biscoitos, né, biscoito Maisena, Creme Crack e Biscoito Maria, né, então vai ser a nossa inscrição, a gente vai liberar um link no Instagram, no nosso Instagram da academia, lá faz a inscrição, na inscrição deixa aqui na academia, são dois pacotes, né, o Biscoito Maria, o Creme Crack e o Maisena. Isso dá o credenciamento pra pessoa participar lá, vai ser que horas, Alder, e já definiram o local, hein, meu nome? 18h30, vai ser em torno ali dos galpões, né, envolvendo um percurso mais ou menos de um quilômetro, certo, e a gente espera justamente que a pessoa se solarize e se cuide, né, de forma se cuidando também, vai ser muito bacana, tenho certeza disso, vai ser muito bom. É sempre um sucesso, né, as últimas edições foram quatro edições, dentre essas edições aí, tivemos o primeiro, aquele grande Corre Mais, Corre Ainda Mais, né, que foi no dia 1º de setembro, né, foi um grande sucesso. Isso, foi um grande sucesso, e a gente quer continuar nessa pegada, ainda queremos fazer mais dois Corres ainda nesse ano, esse e mais outro, né, então provavelmente vai, a gente consiga fazer ainda com, agora com o intuito justamente de, de, de caridade, de mostrar a solidariedade de todo mundo também. Alder, e qual a importância das pessoas estarem participando, né, da prática de exercício físico, de receber as orientações corretas, né, pra, pra o exercício físico, a importância de, da participação das pessoas num evento como esse? Bom, nós vimos quinta-feira passada agora, que teve a Corrida da Pacisa, onde envolvemos, envolveu ali, em média, mais de 500 pessoas, né, e vemos a crescente na Corrida, né, e o início, tipo, o crescimento da Corrida tá acontecendo, porque ela é algo desafiador, é algo que é bacana, e aí a gente traz o Corre pra trazer um pouco da orientação também, justamente, juntamente com o quê? Fazendo com que corram de uma maneira correta, não pensem em tempo, e sim, pode envolver a caminhada com a Corrida, e sim, o importante é iniciar. Esse é o grande intuito do Corre, e também, dessa vez, fazer com que tenha a campanha solidária envolvendo também. Muito bem, então, aqui a gente quer agradecer ao Valerio Neto, né, deixar a vontade aqui pras considerações finais, pra fazer esse chamamento, que faça o convite das pessoas, que elas possam participar de mais uma edição do Corre Mais NV, desta vez acontece na quinta-feira e à noite, né? Isso. Peço a todos que fiquem atentos lá no nosso Instagram, na NV, NV Mais Life, né, o nome Mais, né, Mais Life. Fiquem atentos lá, que nós vamos dar as recomendações. A partir de meio-dia, hoje, a gente libera as inscrições, né, eu quero agradecer mais uma vez a Rádio Santa Cruz pra poder fazer presente, ser nossos parceiros dentro do nosso evento, e também aos demais, a Oca do Açaí, a Bruno Maia, né, a equipe NV aqui também, né, que vai fazer, que fazem acontecer esse grande evento. Vamos fazer um desafio agora aqui pro Édito, Natan, Alex Santos e Albeniz, Reni aqui, pra que eles possam estar presentes aqui. Pois é, não tenha desculpa de horário agora, tem como ir, à noite, todos vocês, tem como ir, nem que seja pra fazer uma caminhada, né, vão, comecem junto com a gente, quem for, eu dou um brinde pra vocês aí. Então é isso, Albeniz, Reni, as informações são essas, a gente retorna aí pros estúdios da Santa Cruz FM. É com você, Reni.